Hacker divulga espionagem de Adélio Bispo, Jair Bolsonaro e Filhos, e Brasil fica chocado. Então nós estamos aqui com o contratado e que executou o serviço e que hackeou no mês de maio de 2018 um cidadão chamado Adélio Bispo, além dos filhos e também do então deputado federal e pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro. A narrativa de que Adélio Bispo agiu sozinho pode cair por terra. E eu vou até as últimas consequências, porque eu venho há um tempo sendo perseguido por um delegado de polícia que me cooptou e que soube na época que eu tinha hackeado o presidente Bolsonaro, inclusive o interesse dele nas minhas habilidades. Foi também razão deste fato. Nós teremos mais uma importante conversa com o hacker Patrick Brito. Patrick está na Sérvia e está disposto a conversar com a imprensa no Brasil. Descobrimos que ele também havia sido contratado para hackear outras autoridades aí na esfera nacional. Informações sobre a contratação do Patrick Brito para hackeamento do presidente Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da república em 2018. Em 2020, uma nova contratação para hackear o presidente, então eleito presidente Bolsonaro, e o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Supostamente, uma relação entre a contratação do hacker Patrick Brito e a contratação de Adélio Bispo. E o Patrick, chegando agora para essa conversa, nos surpreende ao mostrar que teve acesso a documentos pessoais, contas sensíveis, e que nós vamos mostrar aqui com total prudência e cautela em função da LGTB e do YouTube. Nós vamos mostrar a partir de agora. E olha só a informação que chega para nós aqui, pessoal. Você vai ver agora uma entrevista com o hacker que foi contratado ali poucos dias antes do atentado a Jair Bolsonaro. Ele foi contratado para hackear Adélio Bispo. E ele vai contar aqui, pessoal, detalhes e vai mostrar provas. Olha só, porque agora nós estamos puxando aí o fio da miada e estamos chegando a um consenso. Vejam só, pessoal, o que ele vai falar aqui é seríssimo. É muito grave, porque a PF e outros órgãos, mais até mesmo a esquerda, quer afirmar que Adélio Bispo agiu de forma solitária. Agiu sozinho da cabeça dele. Acordou de manhã e falou assim, eu vou ali dar uma facada no principal candidato a ser presidente desse país. Só que não, nós não vamos engolir esse tipo de coisa. Olha só o que esse hacker vai falar, pessoal. Ele que está ali exilado na Sérvia. Ou em outro país. Mas ele vai falar aqui, diretamente ali na rádio Aure Verde. E você vai conferir tudo agora. Já dá um like, se inscreva no canal. Vamos para essa matéria. Eu estou sob ataque. E esse ataque, ele não é apócrita. Ele é coordenado. E aí, revisando os documentos relacionados às últimas revelações que eu fiz, eu me lembrei, que já não me lembrava mais, que a mesma pessoa que me contratou e que me pagou para fazer levantamentos sobre o presidente Bolsonaro, na época, candidato a presidente, mas deputado federal, e os seus filhos, Flávio, Eduardo, Carlos, a mesma pessoa, ela tinha pedido que eu fizesse levantamentos sobre uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira, entre outros. num momento que ninguém sabia quem que era Adélio Bispo de Oliveira. Você pode colocar essa imagem para mim, por favor? Essa é uma conta de telefone do Adélio. É um endereço ali em Uberaba, Minas Gerais. E o pedido era somente para fazer levantamento, quem que era a pessoa e onde que a pessoa morava. Ninguém me explicou rapidamente qual era o motivo desse levantamento. Essa plataforma, ela não está mais disponível. E, inclusive, qualquer pesquisa com relação a Adélio, ela é toda bloqueada. O Raquel Cara fez o levantamento e levei para o contratante. O mesmo, e isso, lembrando, primeiro semestre de 2018. E o mesmo contratante fez pedidos relacionados ao presidente Bolsonaro e a seus filhos. E eu trago aqui agora uma das contas de telefone do Carlos Bolsonaro. Eu mandei para você contas dos anos de 2017, 2018. Exato. É, que esse é um aplicativo, isso foi em 2018, mas você tem acesso às contas dos últimos 12 meses. E aí tem o endereço dele, tem um condomínio ali que ele morava com o pai dele, lá no Rio de Janeiro. E tem as datas aí, eu tenho os metadatos dos arquivos para provar o seguinte. Que antes do evento da facada em Juiz de Fora, eu já sabia quem era Adélio Bispo. E a mesma pessoa que tinha me pagado e me contratado para investigar e para devassar a vida do presidente Bolsonaro, à época do deputado federal, e de seus filhos, fez os mesmos pedidos relacionados a uma pessoa de nome Adélio Bispo de Oliveira. O ponto mais importante desse quebra-cabeça, que aparentemente muitos não querem montar. Nós estamos encontrando peças. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o que você apresenta agora com provas materiais, tem uma prova, tem uma conta aí, tem um documento. Tem a data do documento, mostra que Adélio Bispo, teoricamente, não teria agido sozinho. Por quê? Se há uma relação entre o haqueamento, a tua contratação para haquear um homem morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o mesmo contratante, pede para que você faça o mesmo trabalho para com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos, tudo isso nós estamos mostrando, então tem a conta do Adélio, né? É claro, os dados sensíveis estão borrados. Adélio Bispo, tem conta do Carlos Bolsonaro, isso sugere que, de fato, Adélio Bispo já estava no radar de quem o contratou e muito provavelmente, com todo o cuidado e por isso estou usando a condição do provavelmente, de modo provável, Adélio Bispo tenha sido contratado pelo mesmo. Por quê, Patrick? Na última conversa, o que nos chamou a atenção é que o teu hackeamento, quando você hackeia o presidente Bolsonaro, o objetivo era achar algo que pudesse fragilizá-lo diante do processo, na corrida presidencial, e tirá-lo da corrida. Só que você deixa claro aqui na última conversa que nada foi encontrado contra o presidente. E aí sugere, então, que este cidadão que o contrata já está em busca de alguém para executar um plano. É o que a gente vai concluindo aqui, Patrick. Exatamente. Aquilo que eu acredito e que está muito claro é que houve um levantamento da vida do Adélio antes, que foi feito por mim, e a partir deste momento ele foi cooptado para cometer um crime. Até porque, como eu já trouxe, a data da facada é o dia do meu aniversário. E eu acredito que essa data não foi excluída de forma aleatória. Não, não foi. Porque, obviamente, eu sei quem foi, e é uma pessoa sática, então ele fez isso para me atingir, até porque ele queria me ter na mão dele, mas ele não conseguiu. E esse é um fato, Alexandre, que eu venho guardando há muito tempo, que na época me atingiu muito, em razão do crime que houve e do sofrimento que ele causou ao presidente Bolsonaro, e que causa até hoje, com as sequelas dessa facada. Entretanto, eu tenho uma dificuldade imensa de relatar às autoridades aquilo que eu sei. Desde a nossa última entrevista, aquele delegado lá em Arasatuba, ele que estava em ferias forçadas, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Com relação à contratação do Patrick, para o hackeamento de Adélio Bispo, no mês de maio de 2018, antecedendo a facada de Juiz de Fora, em setembro daquele ano, a contratação do Patrick para o hackeamento do então pré-candidato Jair Bolsonaro e seus filhos, que este caso receba a atenção necessária e devida por parte de Guilherme de Ritch, secretário de Segurança Pública do Estado, porque tenho absoluto respeito, e pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, para que cumpram estes o seu papel. E mais, sejam leais ao presidente Bolsonaro, oferecendo a resposta para essa pergunta, que o Brasil não encontra a resposta há quase seis anos. Eu tinha uma senha, que eu acessava tudo que era em sigilo, porque eles não me deixam acessar nada. Essa senha foi cancelada. Mas fica tranquilo que eu tenho outra. Eles voltaram a me perseguir em procedimentos de polícia judiciária, colocando papéis em inquérito, não respondendo às solicitações do judiciário e do Ministério Público. E, para minha surpresa, eu acreditei que, depois das minhas entrevistas, depois da minha ida da minha mãe ao corregidor das polícias em São Paulo e ao depoimento dela lá no DHPP, que haveria uma sensibilização, tanto do secretário de Segurança Pública, como do governador de São Paulo, com relação à gravidade das minhas denúncias e à necessidade de que eu tenho que ser ouvido e de que os fatos têm que ser apurados. Nós vamos completar seis anos de um crime que, para muitos, está resolvido ao dizer que Adélio agiu sozinho. Entretanto, a partir daquilo que você traz, nós temos a possibilidade de trazer uma resposta para o Brasil de uma questão que intriga a muitos, muitos. Por quê? Porque é uma resposta fundamental, vital, para que a gente passe muitas coisas a limpo em nosso país. Se alguém te contrata para que você hackeie a vida de Adélio Bispo, antes mesmo dos 6 de setembro de 2018, a vida... Foi em maio. Maio de 2018. A vida dos filhos do presidente e do próprio pré-candidato naquele momento Jair Bolsonaro, não há nada mais leal por parte do governador Tarcísio Gomes de Freitas do que entregar, de uma vez por todas, essa resposta ao presidente Bolsonaro. Eu quero ser claro aqui, viu, Patrick, porque eu estou fazendo um pedido, um pedido diante da tua coragem, Patrick e Brito, diante da tua disposição em nos contar. Eu estou fazendo um pedido, um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritch. Estou fazendo um apelo ao governador Tarcísio Gomes de Freitas para que, em nome da justiça e da lealdade, tenham a disposição de ouvir o que o Patrick tem a dizer. É só isso. Por quê? Minimamente. Porque o Patrick vai até um ponto. A imprensa vai até um ponto. Entretanto, há muito, há muito por saber. E o Patrick está disposto a contribuir. Só precisa haver, por parte do Estado de São Paulo, a mesma disposição, não é, Patrick? E eu vou até as últimas consequências. Porque eu venho há um tempo sendo perseguido por um delegado de polícia que me cooptou e que soube na época que eu tinha hackeado o presidente Bolsonaro, inclusive o interesse dele nas minhas habilidades. Foi também razão deste fato. Isso está no inquérito. Eu trouxe na nossa última entrevista, inclusive, o testemunho de uma pessoa que foi na delegacia e falou quando você conheceu o Patrick? Ali em 2018, antes do primeiro turno da eleição presidencial que ele já é o presidente Bolsonaro. Foi exatamente a resposta que ele falou. E aí, surpreendentemente, não há nenhuma apuração. Eu gostaria de trazer alguns documentos aqui, Alexandre, se você me permite. Mas que coisa, não, claro. O secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, em algumas entrevistas, manifestações que ele deu sobre a minha história, e e-mails que jornalistas mandam à Secretaria de Segurança Pública, perguntando se há algum tipo de investigação com relação a esta minha relação com os policiais de Arassatuba. E a resposta da secretaria e do secretário, embora eu sei que ele foi informado de forma errada, a informação é o seguinte, de que há um inquérito instaurado, inclusive já relatado ao Ministério Público, e que só está aguardando a conclusão e que o inquérito é em sigilo. Eu quero dizer o seguinte, Alexandre, não há inquérito nenhum. O inquérito não existe. O que existe é um inquérito que dura sete anos, desde 2017. Um inquérito que dura sete anos não está investigando nada, me desculpa. que apura outros crimes deste delegado de polícia, que não são relacionados a mim. Inclusive eu provo que eu tenho o número do inquérito e que eu copio do inquérito. Veja, reforço, o nosso compromisso com o jornalismo sério. E peço que você entenda o tamanho da nossa disposição e da coragem para que a gente possa, então, encontrar a resposta para o crime que chocou o Brasil. 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora. Pois é, essa história continua muito mal contada. Nós vimos ali, pessoal, quando aconteceu aquele atentado ali também contra a vereadora Marielle Franco, que foi realmente uma infelicidade e ali ela veio a óbito, a esquerda tratou rapidinho de apertar ali a Polícia Federal, o STF, seja lá quem for, e o inquérito correu de forma rápida e eles encontraram quem foi o mandante, encontraram quem foi o assassino ali, o atirador, encontrou todo mundo, não é mesmo? Mas, de forma muito misteriosa, já vai fazer sete anos e até agora ninguém sabe, ninguém sabe quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro, de quem eram aqueles advogados que desceram ali de helicóptero. Agora que passou sete anos, eu tenho quase certeza que o assunto do hacker vai viralizar, vai voltar, vai ser reciclado no futuro, mas quem fez isso? Tem tanto poder, cara, para matar um candidato à presidência, é tanto poder, que meros mortais vai fazer, eu acho que nunca vai ser resolvido, vai ser a mesma coisa que quem tentou matar o Kennedy, e blá blá blá. Minutos depois ali do atentado, para poder ajudar Adélio Bispo, quem que mandou aqueles advogados? Não nesse mundo. Porque não é possível, uma pessoa desconhecida do interior do Brasil comete um atentado e de repente aparece ali advogados para poder auxiliar ali do nada, né? e a esquerda ficou caladinha. O Lula, inclusive, falou na época, ele falou assim, não acredito nessa facada, não, essa facada ela não desce, ela não desce. Ele não acreditou na facada, mas é assim que a esquerda faz, pessoal. Nós vimos há pouco tempo atrás ali nos Estados Unidos, né? O candidato a presidente ali nos Estados Unidos, Donald Trump, teve ali aquele atentado também, os tiros ali, mas ali, pessoal, nos Estados Unidos a segurança é mais reforçada, né? E aí o que que eles fizeram? O mesmo assim não deu nada. Já bateram um cidadão que estava em cima do telhado ali tentando fazer essa desgraça ali com o candidato à presidência. E a esquerda de lá também ficou caladinha. Agora, vocês imaginam se tivesse acontecido isso ali, em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, se tivesse acontecido o abatimento ali de Adélio Bispo, bem na hora ali, na hora que aconteceu a facada no meio do povão ali, um policial, um segurança particular ali, um policial da PF, alguém, tivesse abatido Adélio Bispo. Até hoje, esse cidadão estaria respondendo o processo, estaria preso. Com certeza, a justiça colocaria o policial que teria abatido Adélio Bispo, teria colocado ele na prisão com toda certeza. Mas lá nos Estados Unidos, os policiais ali do FBI, da CIA, seja lá quem for, o atirador de elite que acertou ali, aquele cara ali que foi o atirador do Donald Trump, esses policiais, eles foram até condecorados, foi agradecido a eles. Por quê? Porque ele salvou a vida de um possível presidente ali dos Estados Unidos. mas aqui no Brasil, pessoal, até hoje, fica essa pouca vergonha, o fato não foi esclarecido, mas agora apareceu esse hacker, o hacker que está ali, fugido ali, ele fala que está na Sérvia, mas talvez ele pode estar na Hungria, ele pode estar na Alemanha, por quê? Ele anda fugido, a vida dele agora, ele não tem mais segurança nenhuma, porque ele resolveu colocar a boca no trombone. como que pode essa situação? Ele foi contratado para investigar a família de Bolsonaro, para hackear a família de Bolsonaro e também um tal de um abelio bispo lá no Triângulo Mineiro. Um tal. Quer dizer, a pessoa que mandou, que o contratou, ele não pode falar ali quem que é o nome da pessoa, porque está em sigilo e tal, porque corre risco e tudo mais, mas a pessoa que contratou um e outro, ela tem ligação, sim, ela tem algo a ver com isso. Não é possível, pessoal, faltando poucos dias ali em setembro de 2018, se não me engano, faltava pouco mais de um mês, ou se não um mês, para as eleições aqui no Brasil, onde o jogo viraria depois de anos e anos que o PT estava governando, com exceção ali do Temer que ficou um ano e meio no finalzinho do mandato da Dilma, mas o jogo estaria pronto para virar e aí vem esse atentado a Bolsonaro e a Polícia Federal, o STF, o Ministério Público, tudo normal, isso foi sem segundas intenções, ele foi de autoria própria, teve motivação própria, não foi mandado de ninguém e a gente tem que engolir esse tipo de coisa, né? Mas quando acontece em outros países, eles não deixam passar. Eu quero te perguntar, o que você acha desse tratamento que a PF, o Ministério Público e esses órgãos federais dão para a direita em diferença ao que eles dão para a esquerda. Por exemplo, ali teve o 8 de janeiro, teve o 8 de janeiro ali, dezenas e dezenas de pessoas foram presas, na verdade, mais de mil pessoas foram presas, tem pessoas presas até hoje, alguns receberam pena de 15 anos, 17 anos, tem uma mulher que ela recebeu, porque ela pegou o batom e pintou lá, perdeu mané, fazendo alusão ao ministro, Barroso, que falou para um bolsonarista lá, perdeu mané, essa mulher pichou lá a estátua do STF com essa frase, perdeu mané. Claro que ela está errada, lógico que ela não deveria ter feito isso, mas sabe o que lhe rendeu? 15 anos de cadeia e, mais, ela tem dois filhos pequenos que estão agora ali, sabe-se lá com quem, e, ela vai ficar durante 15 anos, não vai ver a infância dos filhos, não vai ver nada, só porque escreveu uma frase numa estátua pública. Agora, ninguém fala dos movimentos ali da esquerda que invadiram Brasília, que invadiu o Congresso, tem vídeos aí pela internet, invadiu o Congresso Nacional, invadiu o Palácio, várias vezes isso já aconteceu, e o MST que invade para tudo quanto é lado e ninguém prende ninguém, fica tudo por isso mesmo. Inclusive, pessoal, hoje nós vamos ter o debate na Band para a concorrência da Prefeitura de São Paulo e o Guilherme Boulos, que é um... Na hora que eu gravo esse vídeo, o debate já aconteceu e o Pablo Marcelo já massacrou. Um dos candidatos ali... Gente, o vídeo vai estar na descrição para vocês fortalecerem o Paralelo News no like e até a próxima. Tchau, tchau.